Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo, dando uma pausa sobre o mercado da bola para falar um pouquinho sobre um tópico específico, sobre o preconceito e sobre o que está acontecendo mais uma vez, não só com a ESPN, mas com outros veículos de informação que tratam com o preconceito velado e outros com o preconceito explícito ao torcedor nordestino, ao povo nordestino. Então nesse vídeo falaremos sobre isso e muito mais. Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal SBTV, muito prazer a todos vocês, me chamo Antônio Neto e está começando mais um vídeo aqui para você, torcedor. Hoje não é informação, mas iremos debater um tópico que acabou sendo exposto mais uma vez, que sempre acaba voltando para o debate, que é o tratamento absurdo das mídias do eixo sul-sudeste, do eixo Rio-São Paulo, do eixo que monopoliza o futebol brasileiro. Então iremos debater sobre isso e muito mais e para você que acredita que isso é uma espécie de choro, uma espécie de mimimi, o que não é, esse conteúdo, esse vídeo não é para você. Pode sair porque eu acho que você não irá entender o verdadeiro sentido dessa gravação. De forma específica eu me refiro a essa postagem da ESPN Brasil, se referindo ao fechamento do negócio de Patrick De Luca com o Vasco da Gama no dia de hoje. É claro que a gente já sabia que essa negociação já estava acontecendo há algum tempo, porém as partes já concluíram esses processos burocráticos e o anúncio foi efetuado pela equipe carioca no dia de hoje. E aí eu fiz o seguinte, eu postei, eu fiz uma postagem aqui em meu Twitter quando eu vi a publicação oficial do Vasco. O Vasco anunciou a contratação do volante Patrick De Luca ex-Bahia, a foto do Daniel Ramalho do Vasco, está aqui Patrick com a camisa do Vasco. Patrick que passou por aqui fez mais de 100 partidas, um cara que chegou da base do Palmeiras sem sequer fazer uma partida pelo profissional da equipe paulista. Uma partida ele não fez por lá, que fique bem claro na introdução da minha narrativa sobre essa matéria mais uma vez de preconceito da ESPN. Vamos lá, e é o seguinte, eles trazem a seguinte narrativa, mais um reforço após Pedro Raul, Vasco anuncia ex-Palmeiras como o segundo reforço da era 777 para 2023. Hashtag futebol na ESPN. Inevitavelmente houve uma represália, houve comentários da nação tricolor, porque é um absurdo. Em pleno 2022, como diz Toguro, existir esse tipo de preconceito, existir esse tipo de exclusão com relação ao futebol e ao consumidor, ao torcedor nordestino que busca se informar. E como eles comunicam para o eixo Rio-São Paulo, como eles comunicam para lá e para o Nordeste, para a Bahia, para outros estados nordestinos, nós não existimos. Nós não temos importância para eles. Para eles, eles só comunicam para o eixo Rio-São Paulo. E nós não temos importância, não temos o nosso devido valor reconhecido. E essa não é a primeira nem a última matéria que acontecerá esse tipo de abordagem. Porque Patrick De Luca, ele veio da base do Palmeiras sem sequer ter um destaque na equipe profissional. E por aqui fez mais de 100 partidas. Isso a gente não está comentando se foram partidas boas, se foi uma passagem boa ou não. Mas que ele teve mais de 100 jogos com a camisa do Esporte Clube Bahia. Isso é o que está em evidência, o que está em debate. E por que falar do Palmeiras? Como em outras oportunidades, a Fox Sports abordou Matheus Teixeira pegando pênaltis na semifinal da Copa do Nordeste. Como um goleiro que se destacou no Mundial pelo Palmeiras. E que ele era o herói, mas sem citar o Bahia. E colocou a imagem do goleiro tricolor com a camisa do Palmeiras. Sem reconhecer o valor. E na época transmitindo a competição, inclusive. Desdenhando a sua audiência. Desdenhando do seu verdadeiro público-alvo. Que era o torcedor nordestino. Que independentemente de estar ou não com a transmissão da Copa do Nordeste. Busca se informar sobre futebol. E principalmente, é claro, o futebol nordestino. O futebol do seu clube, do seu estado. Do seu time do coração. E essa matéria, mais uma vez, da ESPN. Tratando com desleixo, com preconceito. Contra o nordestino. Que não é de agora. Que não é de 2022. De 2021, 2020. São muitos anos. Não é dessa época que a gente está acostumado a ver. Por mais que muitos blocos democráticos. Muitos protestos. Muitas reivindicações tenham surtido efeito em algumas circunstâncias. Ainda existem esses tipos de matérias. De emissoras que buscam desdenhar e depois se fazerem de doidas. De que não, não houve isso. Isso é apenas uma reclamação. Sem nenhum fundamento. Sem nenhum sentimento verdadeiro. Isso é mimimi. Isso é choro. Não é choro. É busca por reconhecimento. É busca pelo que deveria ser o mínimo. Que é respeito. O que você faz no jornalismo esportivo é ter o respeito. É ter o profissionalismo de escrever algo digno de reconhecimento. Isso não é digno de reconhecimento. Você dizer que o cara é um ex-Palmeiras. Mais uma vez, destratando o Esporte Clube Bahia como foi o último clube de Patrick antes de assinar com a equipe vascaína. Então, eu busco sempre, pessoal, valorizar a mídia alternativa em trazer aqui algumas pessoas para debater. Pessoas que, inclusive, fazem um excelente trabalho. Posso citar inúmeros produtores de conteúdo. Não só do Bahia, do Vitória, do Fortaleza, do Ceará, do Esporte. Inúmeros que fazem um trabalho digno e que, é claro, pregam respeito com o torcedor. Que fazem isso de coração. Que fazem isso pelo verdadeiro amor que é o seu clube do coração. E não busque esse tipo de abordagem. Então, eu peço a você que tenha esse reconhecimento. Que valorize as mídias alternativas. Deus, porque nós fazemos isso do fundo do nosso coração. É um trabalho feito com muito carinho para vocês. Por mais que nós possamos errar em algumas oportunidades, nós não fazemos isso porque queremos. Não erramos porque queremos. Fazemos isso do fundo do coração. Para que você possa ficar informado. Para que você possa se sentir mais perto. Para que você não fique recorrendo a migalhas. Há míseros segundos e poucas vezes minutos em emissoras que não estão nem aí para a gente. Então, é um desabafo do fundo do coração. Um desabafo sincero. E mais uma vez, se referindo a ESPN, a Fox Sports, a Globo. Há em outras abordagens, inúmeras abordagens que foram preconceituosas contra o povo nordestino, o povo baiano, o povo de Salvador, o povo tricolor. Deixa eu voltar aqui para a minha outra câmera. Vamos lá. Para concluir, portanto, eu acredito que já passou da hora de dar palco a esse tipo de preconceito. Já passou da hora, não de dar palco, mas é claro de... A gente pode até trazer aqui outros exemplos. Isso aqui em nenhum momento vai ser para poder gerar o engajamento para a ESPN. Gerar, é claro, moral para eles. Não acho que isso aqui é nessa intenção. É na intenção de proteger, de exigir respeito, que é o mínimo. E, é claro, de reivindicar os nossos direitos como cidadãos nordestinos, como cidadãos brasileiros. Não é para dar moral a nenhum portal, nenhum site, nenhuma emissora, como no caso hoje é da ESPN. Então, eu acredito que o torcedor tricolor, o povo nordestino merece respeito. E é algo que a ESPN e inúmeras emissoras não pregam. Tivemos diversos exemplos nos últimos anos de emissoras que trataram com carinho e que se aprofundaram no trabalho que deveria ter sido feito com relação à produção e, é claro, transmissão. TNT Sports, na época que era esporte interativo, com a excelente transmissão da Copa do Nordeste. Tivemos o Nordeste FC recentemente, que implementou, de uma forma muito nova, um novo modelo de transmissão, uma interatividade muito grande com o torcedor que se sentiu próximo das suas instituições. E tem algo para se aprimorar, tem algo para melhorar sempre. Mas que você tem, sim, alternativas, meios de se informar sem necessitar de migalhas e de desrespeitos com relação ao nosso Clube do Coração. Você tem, e eu recomendo você, a usar, a utilizar, a consumir esse tipo de conteúdo. O conteúdo independente, alternativo, aquele que não busca nenhum tipo de ódio com relação ao Clube do Coração e a abordagem com o torcedor. Então, o vídeo de hoje é mais para isso, para trazer um pouco da minha indignação, que eu tenho certeza que talvez seja a sua, não na mesma intensidade, mas talvez mais ou menor, e que você possa refletir um pouco sobre isso. A gente sabe que é um momento de especulações, de mercado da bola, que muitas coisas podem acontecer ou não, que há uma chateação ou outra por não ter anúncio, por alguma coisa não se concretizar. É normal, o dinamismo no futebol é imenso, mas a gente pede-se a compreensão de vocês e que vocês possam aderir e entrar junto nessa causa, para que a gente se fortaleça ainda mais esse laço. Para não só o fim desse ano, que para a gente começou um pouco mais cedo, o 2023, mas que para esses próximos anos se intensifiquem ainda mais e que a gente possa ficar junto. Junto, ninguém soltando a mão de ninguém, para que a gente possa desenvolver uma mídia alternativa forte e dedicada à produção de conteúdo do Esporte Clube Bahia. Aqui no SBTV, no Sou Mais Bahia, no canal do Pucco, no canal Barabaia, no Tricoloron, no canal de Wendel, no 2x1, no canal de João Bahia, de Marinho Júnior, enfim, de todos os outros canais, Info Bahia, todos eles que se dedicam diariamente a fazer algo honesto. E é claro, para todos nós que somos torcedores tricolores, o maior patrimônio da instituição Esporte Clube Bahia. Agradeço a você pela atenção, pela audiência, peço seu apoio, te convido a participar da comunidade, chega mais, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Desculpem o desabafo, mas julguei necessário nesse momento. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.